Olá pessoal, aqui é Daniel Pedrosa, esse é mais um Literatura na Prática, Livrarias e Bibliotecas. Hoje falando aqui de Seattle, 10 mil quilômetros de casa, 10 mil quilômetros de São José dos Campos, falando para mostrar para vocês aqui a Biblioteca de Seattle, a Public Seattle Library. É uma biblioteca pública bem legal, diferente, bem diferente da de Orlando que a gente viu. Então vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, só para ter uma ideia, esse é o prédio da biblioteca, uma biblioteca bem diferente mesmo, com muita coisa legal para a gente ver. Então vamos fazer a visita, já consegui aqui uma autorização, aqui eu estou como mídia, como reportagem. Então aqui eu falei antecipadamente e estamos entrando aqui para conhecer. Uma coisa já legal que a gente já vê logo de entrada é o retorno dos livros. Por enquanto está fechado, mas a gente tem aqui um lugar onde as pessoas retornam os livros diretamente aqui nessa caixa. A Seattle Public Library employs the use of a standard gargantia called the Automated Materials of Managements, or AMVHS. This system, designed by the TechLogic Organization, is designed to automate the materials. These materials are delivered daily at their agency plans, or IAP. These materials are delivered daily at their agency plans. All materials dropped off by nature's power for a long series of conveyor belts, and only by the nature of the software. Fantástico. All materials are delivered daily at their agency plans, or IAP. All materials are delivered daily at their agency plans, or IAP. Each library has a unique radio station, and specialized antenna on AMVHS. All materials are delivered daily at their agency plans, or they are delivered daily at their agency plans. All materials that you find at home have any high AQ is tested for branched on the grid, or the entry shell is the central library and the high AQ system. The high AQ system is the high AQ system, and the high AQ system is the high AQ system. The high AQ system is the high AQ system. The high AQ system is the high AQ system. The high AQ system is the high AQ system. Fantástico. Organiza a prateleira. Ou eles devolvem aqui e não precisam entrar na biblioteca. Mas, por enquanto, está fechado. Vamos lá. Então, entrando aqui, esse é o primeiro andar. Aqui, diferente de Orlando, são oito andares. Então, aqui são as retiradas. Pelo visto, aqui o pessoal reserva o livro e vem retirar. Aqui tem bastante gente lendo, inclusive. Aqui tem literatura mundial. E aqui a parte de crianças, olha que legal. Aqui, de novo lá, igual em Orlando, você vê que as prateleiras são bem baixinhas, mas também acesso livre. Eu tenho autorização para entrar, mas eu não necessariamente fiz nenhum cadastro, nenhum registro. Simplesmente as pessoas entram e tem acesso livre. Tá vendo? Sempre com computadores disponíveis para uso. Alguns joguinhos aqui, olha. Aqui outras linguagens mundiais, olha. É bem legal mesmo. Só atrás dos filhos. Tem um olho aqui de crianças menores e aqui de todas as reservas. Agora vamos subir. São muitos andares. Então... Ah, aqui tem um auditório. Olha que legal. Não sei se dá para ver aí por causa da qualidade. Mas o auditório pega praticamente dois ou três andares. Muito legal também. Vamos lá. Vamos lá. Então esse é um andar térreo. Tem livros que são mais gostados, né? Algumas tiradas, reservas e entregas. Agora vamos subir para o segundo floc. O segundo piso, pelo visto, ele é uma parte de estoque. Também... O timing é 5 e 14. É ok, né? Vamos subindo aqui. O segundo andar, você vê que uma parte ficou auditório e a outra parte deve ser estoque. O prédio é maravilhoso, né? Dá uma olhada. Uma coisa mais linda. Impressionante. 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 Aqui o pessoal pode carregar o celular. sentar para ler e usar a internet, né? Porque a internet também é livro. E aqui é o terceiro andar. Então o terceiro andar tem outros livros, ficção, mistério. Aqui são prateleiras diferentes. São prateleiras de metal, realmente, com acrílico. É um ambiente um pouco diferente das outras que a gente viu. A estrutura fantástica da biblioteca. Olha só que coisa maravilhosa. É um prédio especial mesmo. Uma experiência de design da livraria. É interessante, é como se fosse uma pilha de livros. O prédio da livraria foi construído com uma pilha de livros. Interessante. Muito interessante. A ideia era reproduzir uma pilha de livros. Eu acho que, em uma maneira... Muito legal. Olha que bom. Que interessante. Muito, muito, muito planejado. Olha que lindo. Muito interessante. Aqui a estrutura, como foi construída. Fantástico. Olha. Olha. Se a gente der uma olhada aqui, olha. O auditório, ele começa aqui em cima. Olha que legal. E aí ele entra lá para o andar de baixo. Ele deve ter aqui algum tipo de fechamento. Olha lá, tá vendo? Tem uns sistemas mecânicos ali para poder fechar. Algumas cotinas que devem fechar. não precisar de escuridão. E aí, quando não precisa, eles abrem. Para ter mais gente podendo assistir o espetáculo, a palestra, o que for. É legal. Meio que lembra um teatro de arena. Muito diferente aqui. Realmente de olhando. Olha aqui os gráficos novos, olha. Os quadrinhos, né? Os quadrinhos, muito conhecidos aí nossos. Aqui você vê que o pessoal tem muita liberdade de caminhar e colocar a mão nos livros mesmo, né? Não tem restrição, não. Quem precisar dos livros. E aqui eu posso, inclusive, filmar as pessoas. Aqui não tem aquela solicitação de Orlando de não ser filmar as pessoas. Muito bom, né? Diferente. Olha que legal. Pode sentar aqui. Team Center. Reservado para o pessoal de 12 a 22 anos. Olha lá. Você tem acesso aqui fora. É um ambiente muito legal para abertura mesmo. Você pode sentar aqui e ler os livros. O celular. Vamos lá. Vamos subindo. Afinal de contas, são oito andares. Aqui é uma biblioteca bem grande. Que legal. Olha aí. Mixing cameras. Olha aqui. Somente e exclusivamente computadores. Somente e exclusivamente computadores. Olha que legal. Câmera micelânea. Câmera micelânea. Uma câmera misturada. Como é que se chama? Onde você vê que tem muitos computadores. Acesso ao internet. Uma coisa grande mesmo. E também alguns lugares para estudar. Mesas de estudo. A rua. O pessoal vem estudar. E olha a vista daqui de cima. Que legal. Que legal. Que ambiente bacana. O pessoal senta lá. Ele faz trabalho. Acho que o próprio pessoal aqui. Das empresas ao redor. Às vezes vem e senta aqui. Vamos fazer uma reunião em um lugar diferente. Vamos lá na biblioteca. E ele vem. Muito legal. Tem muito recurso. É disponível. Aqui tem que ter um cadastro. As pessoas devem acessar a partir do cadastro. Mas olha a quantidade diferença ali. Computadores. Só navegando. Olha aqui. Aqui é outra parte lá de baixo. Muito legal. E vamos lá. Aqui devem ser os magazines. As revistas. E aqui alguns livros mais antigos. Bem interessante. Mas vamos lá conhecer. Será que dá para entrar aqui? Dá. Vamos começar aqui pela... Aqui. São modelos catalogados. Publicações. Revistas. Aqui. Os temas mais... Voltados. Me parece um pouquinho a... Psicologia. Essas coisas assim. E já subimos mais um pouco. Aqui biografias. Saí da fileira do meio. Mas olha que interessante. Mais uma vez. Aqui o que encanta mesmo. É a vista. A vista que você tem aqui. De vários pontos da biblioteca. É fantástica. Olha aqui. Temos um adalho acima agora. E aqui não tem ninguém. Dá para falar um pouco mais. Mas olha que interessante. Essa parte de trás. A biblioteca ela pega um quarteirão inteiro. Ela é praticamente todo quarteirão. Assim como a outra biblioteca. Tem o catálogo. Aqui eles deixam alguns lápis. Para você registrar o mundo. E está procurando. Nas partilheiras. Aqui. Mas parece muito parecido com a organização que a gente tem. Vamos subir mais um pouco. Parece que tem mais do que um andar aqui em cima. Será que a gente tem acesso? É por aqui ó. E aqui acho que é o último andar. E aqui acho que é o último andar. É isso aí gente. Acho que foi um vídeo longo. A biblioteca é bem grande. Muito maior do que as bibliotecas que nós estamos acostumados a ver por aí. É assim. Um ambiente cantador. Um lugar que dá vontade de sentar para ler um livro. E acho que afasta um pouco né. Isola um pouco a gente dessa. Dessa velocidade que a gente está tendo nos dias atuais né. Esse silêncio. Essa paz que a biblioteca traz. Ela remete a gente a estar sempre fazendo uma avaliação. Dessa vida corrida que a gente tem. Da forma que a gente faz as coisas. E é sempre legal trazer. Essa visão de que a gente precisa parar um pouco às vezes. Ler um livro. Estudar uma coisa que a gente gosta. Curtir alguma coisa. Talvez isso ajude a gente a recarregar as baterias. Estou feliz por estar trazendo aqui a biblioteca de Seattle para vocês. Fiquei surpreso. Fiquei realmente encantado aqui com o que eu vi. E até o próximo vídeo. Até o próximo literatura na prática. Livrarias e bibliotecas.